A devoção ao Sagrado Coração de Jesus começou no momento em que o Filho de Deus entregou a vida na cruz. Quando o soldado, com a lança, abriu o lado do Senhor, aí começou a devoção ao Sagrado Coração. Ao longo do tempo, alguns santos da igreja contribuíram para popularizar a devoção. Santa Gertrudes, na Idade Média, teve revelações das chagas de Cristo, mas a fé no Sagrado Coração se intensificou tempos depois. Foi na França, por meio de Santa Margarida Maria, que recebeu uma missão especial. O Coração de Cristo aparece e diz o Senhor para a Santa, este é o Sagrado Coração, que tanto amou os homens e tanta ingratidão recebeu em troca de seu amor. E por isso ele pede a reparação. No começo do século XX, um padre da Congregação dos Sagrados Corações, conhecido por Mateu Crowley, teve uma experiência pessoal com Jesus e assim ganhou uma inspiração na fé. Ele foi então ao Papa, São Biodésimo nesse momento, e falou para o Papa o plano que ele tinha de fazer que todas as famílias fossem de Cristo Rei. A obra ficou conhecida como Entronização do Coração de Cristo nos lares católicos. A imagem ganha destaque na casa e a família em preces declara o Salvador como rei de seu lar. O gesto de reparação é praticado por milhares de devotos em todo o mundo. Silvia se tornou uma delas há dez anos após um momento de muita dor, a morte da filha em um acidente doméstico. Foi então que um dia, depois da morte da minha filha, eu achei na internet uma imagem do Sagrado Coração. E eu vi o coração dele cheio de espinhos, sangrando, e me identifiquei com ele, porque eu também sentia essa mesma dor. Ainda de luto, a família preparou o coração e o lar para receber o Sagrado. Nós tivemos uma nova vida. É como que ele separou as águas. Tudo o que nós tínhamos sofrido, todo o mal que tínhamos feito, todas as coisas ruins da nossa vida ficou para trás. Ao levar o gesto para outras famílias, mais testemunhos puderam ser vistos. O coração que sangrou pela humanidade é aquele que acolhe a todos. Demonstrar essa devoção é estar mais perto do amor de pai. Amor de pai. Legenda Adriana Zanotto